Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Vacina pela sua disciplina, o Fluminense me determina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz e a esperança, o vigor unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Vence o Fluminense usando a vida ao guia Branco é paz e a harmonia Brilha com o sol da manhã Qual luz de refletor, salve o tricolor Brilha com o sol da manhã Qual luz de refletor, salve o tricolor Chico Guanabara é o primeiro torcedor de futebol Então, ponto um Você ama futebol, você gosta de futebol Sabe que o primeiro torcedor de futebol no Brasil se chamava Chico Guanabara Um capoeira, um negro capoeira Que era torcedor do Fluminense Figura muito importante e que infelizmente ainda é pouquíssimo conhecida Inclusive por parte dos torcedores do Fluminense Ele conseguiu traduzir, sem nenhum cálculo, sem nenhum marketing Como alguém poderia fazer com que o time dentro do campo Tivesse suporte de quem está fora do campo Não tem representação melhor para a gente ver as festas que a gente faz hoje na arquibancada Melhor do que Chico Guanabara E aproveitando falando de Coelho Neto Coelho Neto, ele conta dos seus relatos Quem foi Chico Guanabara E curiosamente Mário Filho O outro jornalista que dá nome a esse estádio Que eu estou hoje, torcedor do rival Ele também escreveu sobre Chico Guanabara E o mais curioso é que enquanto o Coelho Neto exalta O Mário Filho, ele teme, até de forma respeitosa Então claro que naquela época, na década de 10 Já existia as arquibancadas, enfim Já existia público presente acompanhando os jogos Mas até como dizia mesmo o Coelho Neto Era mais aquela forma de literalmente torcer os seus lenços Daquela tensão e da emoção do jogo Mas de vibrar De passar a emoção Só Chico Guanabara fazia Ele era diferente dos sorrisos comemorativos Discretos um para o outro Na hora do gol Ou as mãos enluvadas batendo palmas Não sei como é que era a época Mas ele conseguiu ter uma nuance De que você extrapolando o seu sentimento Você extrapolando mesmo Melhor lugar pra isso Seu amor Sua paixão Com gritos Com incentivos Até com palavras que fossem Contradas do que estava acontecendo em campo Despertava o time A gente não aceita que o Fluminense perde Independente contra quem seja Colocar o clube acima de tudo De ir pra arquibancada De levar o nome do Fluminense Nas arquibancadas do Brasil Por que Guanabara? Chico Guanabara Porque ele morava ali atrás Acho que é Restinga Guanabara Favela, né? Guanabara Que era atrás ali na Álvaro Chaves É isso, né? Então ele morava ali atrás do Fluminense Dia de jogo Ele se arrumava Ia por estar junto com a aristocracia branca, irmão E se impunha no meio deles Entendeu? E não gostava que falasse mal do Fluminense Não aceitava de maneira alguma Entendeu? E a maneira que na época Que ele tinha de se impor Era pelo meio da força E a emoção que ele passava Era tão grande Que quando ele estava presente Nos jogos do Fluminense Isso intimidava juízes Intimidava os jogadores adversários E inflamava o torcedor Naquela época tricolor A cada vez mais botar pressão E sim, quando a gente fala Que torcida ajuda o time a ganhar jogo Chico Guanabara É a personificação disso Então o Fluminense também Com a ajuda dele também Conseguiu ganhar muitos jogos E Mário Filho Citava também Como eu estava falando Essa forma mais temida Mais respeitosa De Chico Guanabara Com relação a falar Que ele era um capoeirista Sim, de fato ele era capoeirista E até trazendo esse contexto Que de fato a gente tem Esse contexto histórico Gravado, registrado Dele como o primeiro torcedor Da história Sendo preto e tricolor também Mas não existia só ele Ele não foi o primeiro Tinha uma legião Um capoeirista naquela época Também nunca andava sozinho Mas a gente entende hoje O Chico Guanabara Como a personificação Do torcedor Do primeiro torcedor da história E obviamente tricolor E preto O negro ainda Era mal visto Pelo futebol elitizado Da época Chico Guanabara Defendeu as três cores Do Fluminense Com muito vigor E a partir do momento Que eu conheci A história do Chico Guanabara Eu me identifiquei muito Um negro Nos anos 10 Ser torcedor do Fluminense É um ato de militância suprema Hoje em 2021 Existe racismo hoje? Esse é o primeiro ponto O negro continua subalternizado Em lugar Enfim Trabalho precarizado O negro continua Em situação pior Do que a do branco Se a gente responde positivamente A essa pergunta Nos facilita entender que Se hoje Depois de Quase 200 anos de fim Formal da escravização Dos negros No Brasil A gente pressupõe que No início Logo após a escravização A situação era muito piorada Quando a gente pensa Na fundação de um clube carioca De um clube futebol A gente tem que pensar No seu contexto histórico O Fluminense surge O Fluminense é fundado Por Oscar Cox Em 1902 Anos depois A gente tem Demolição de Portiço Crescimento de favelas Enfim A gente vivia Num meio Sócio histórico No Rio de Janeiro Muito emblemático Nesse início do século XX Então a gente não pode Abandonar O surgimento do Fluminense O surgimento de outros clubes Por exemplo Do Rio de Janeiro Deslocado dessa realidade Sócio histórica Primeiro ponto Acho que a discriminação racial Não era exclusiva Do Fluminense Esse é o primeiro ponto Isso era típico Da sociedade brasileira E não era exclusiva Como o único time Fluminense Como todos os times Tinham suas exclusões Botafogo Flamengo Vasco E todos os outros times No próprio Bangu Que foi o time Que teve os primeiros negros O próprio Bangu Que também Os seus primeiros times Foram composta Foram composta por ingleses Inclusive Inglês Que vieram de fora Então você vai ter um negro Dois negros No máximo Você não tem um time composta De negros Ou seja Com base Do seu operariado Ou seja A discriminação racial Que é típica Da sociedade brasileira Ela também Obviamente Reverbera Nos clubes Do Brasil Por razões óbvias O clube não está Fora daquela sociedade Que ele está vivendo Ele está dentro Daquela sociedade E estar dentro Daquela sociedade Ele vai reproduzir Um racismo existente E o Fluminense Não era culpado Do racismo Vamos colocar Numa esfera Que era algo Que assim Era como uma sociedade Mesmo já ter um senso ético Muito apurado É como hoje em dia Porque hoje em dia É muito complicado Você manter uma cultura Você manter um cabelo Um black Uma tatuagem Sabe Porque é colocado Para você Que você não pode Então assim Eu me vejo muito nisso Sabe De uma coisa De um cara De décadas passadas Que lá já tinha As suas resistências Sabe Um cara tricolor A gente acaba Se enxergando E olhando Como isso Como espelho Era um momento histórico Do século XX Que você tinha Teorias racistas E que você tinha Todo um processo De higienização No Rio de Janeiro E obviamente O Fluminense Foi impactado por isso Assim como Todo clube Do Rio de Janeiro O fim da escravização No Brasil Acontece em 1888 E no início Do século XX Quando começa o futebol No Brasil Com mais força Com mais seus clubes Obviamente você tem Uma elitização Desse futebol Que é trazido Pelos ingleses Em alguma medida E também Ao mesmo tempo Que se tem o futebol Você cria os clubes Para a prática Desse futebol Esses clubes E esses clubes Pertencem E são Quase que destinados Exclusivamente Às elites Desse país Então todos os clubes Estão partindo Desse parte pri Vamos chamar assim Então o negro No início do século XX Logo após a escravização Depois de mais de três séculos De sofrer De ser tratado Como sub-humano De ser tratado Como animal De ser Enfim Estuprado De ser explorado E tudo mais Tudo que a gente já sabe Não é muito fácil Você A princípio Imediatamente mudar A visão que a elite tem Dos corpos negros Estamos falando Início do século XX O Fluminense é um clube De 1902 14 anos depois Da abolição da escravatura Pelo menos na questão formal Na assinatura da lei E o Brasil Obviamente Um dos maiores portos escravos Foi aqui no Rio de Janeiro O Brasil obviamente É um país racista Continua sendo Um país racista Isso é um ponto pacífico Isso a gente não tem O que discutir O Fluminense é um clube Que está inserido Nesse contexto Então Eu estaria aqui Falsificando a história Se eu chegasse a falar Que os clubes de futebol Não eram racistas Todo o futebol O Brasil era racista Todos os espaços São racistas Eram racistas Os clubes de futebol As instituições De uma maneira geral Todas elas eram Ou seja Então há uma exclusão Do negro Logo imediato Não tem nenhuma Política pública Do Estado brasileiro Para a inclusão Desse negro Seja do ponto de vista Educacional Seja do ponto de vista Habitacional Seja do ponto de vista Mesmo de empregos Ou políticas Enfim Sociais Não existem isso Porque a gente está Vendo um modelo De Estado brasileiro Logo após Entre 1889 Que a gente chama Na historiografia De Primeira República É um modelo Chamado liberal Esse modelo liberal Não tem por objetivo Incluir o negro Não tem por objetivo Criar políticas sociais E portanto Ter um Estado mínimo Então nesse momento Da Primeira República O negro está Absolutamente excluído Seja do ponto de vista Social, político Econômico Não participa Não pode ser eleito Não pode eleger A maioria dos negros São analfabetos Portanto não tem Sequer direito a voto As mulheres também Não tinham direito a voto O que eu acho importante Trazer para falar De Chico Guanabara Realmente está nessa interseção Entre ser torcedor Vibrar o futebol Vibrar a paixão Por um time E viver uma experiência Do que é ser um homem negro Na virada do século XIX Para o século XX Então a gente está falando De um Brasil De uma sociedade Que está se constituindo Através de um legado De trauma Da escravidão De violência racial extrema E nitidamente A capoeira Ela se escreve Na história do Brasil Como uma espécie de duplo De jogo De brincadeira Mas também de luta De batalha Isso tem muito a ver Com o futebol Isso tem muito a ver Com a torcida Com a forma de torcer E de experimentar Essa paixão Da brincadeira Do jogo Do futebol Com essa ambiguidade toda Que pode ser romântica Pode ser poética Para o Chico Guanabara Não sei como é Como é que era O sofrimento dele Não dá para a gente saber Não dá para a gente ouvir mais Mas a gente pode ouvir Seus herdeiros O chico Guanabara É 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 o chico Guanabara Então, o Chico Guanabara criou a essência do QSE, o primeiro torcedor de organizada. Todos emularam isso a partir daí. O primeiro torcedor organizado do Brasil, um cara preto, capoeirista, que vinha para as laranjeiras, defendia o Fluminense, não levava desaforo para casa e que desde aquela época era perseguido, como hoje todas as torcidas organizadas são. É muito comum as pessoas julgarem torcedores organizados, levarem apenas o lado da violência, mas ninguém nunca olha para o sentimento desse torcedor. Eu já cansei de voltar a trabalho para poder assistir o Fluminense, entendeu? Já viajei tendo que trabalhar no outro dia, ter trabalho, tudo pelo Fluminense, entendeu? Porque eu amo muito o Fluminense, eu acho que o Fluminense para mim é tudo, entendeu? Então, eu não me arrependi, e se for de acontecer, eu faço de novo, porque eu amo o Fluminense. Herdamos isso dele, que com qualquer força, com unhas e dentes, a gente defender as cores do Fluminense. Eu acho que o Chico Guanabara, ele chegou, ele veio aqui nas laranjeiras, ele olhou para o escudo e ele pensou assim, é o que eu tenho na minha mente, ele falou assim, nossa, que coisa linda, pô, eu quero isso para mim, eu vou levar isso para a minha existência. Ele dá uma chamada interessante para a gente pensar o Brasil, primeiro, por parte da gente pensar que o futebol é uma invenção, assim como a capoeira, assim como o samba, assim como o carnaval, assim como as macumbas, a ubanda, de esse Brasil que disputa vida contra uma política de desencantamento, de escassez, de morte, mas um Brasil que se faz com saídas pespicazes, criativas. Então, não é à toa que você vai ter a inscrição de um corpo que dribla, que ginga, que negaceia, que enfeitiça, que explode porque ele não consegue ser contido. Isso é fundamentalmente algo que, a meu ver, está presente, por exemplo, na capoeiragem, está presente na estética e na gramática da malandragem na rua e está presente fundamentalmente no futebol, que de uma certa forma vai ser capturado por a maneira de se fazer aqui, essa brincadeira, esse jogo, algo de talvez máxima potência do que a gente reconhece hoje aqui e no mundo como um todo de um modo brasileiro. E aí é o que é mais fantástico do ponto de vista do feitiço, da explosão, de uma certa magia desse corpo, dessa cultura, dessa criação, que o mito se expande e o mito continua a encarnar. Então, você pensar o Chico Guanabara como aquele corpo que é incontrolável, o corpo também que explode por uma paixão do torcer, é o mesmo corpo da capoeiragem, que ginga, que sai, que pula, que negaceia, que caça uma saída. Isso é muito importante porque o torcer aí não é meramente algo da ordem da inconsciência ou meramente da ordem da patologia, da paixão, mas é a necessidade de um corpo que precisa dar vazão no mundo onde esse corpo não tem espaço. Esse cara é o primeiro torcedor da história do futebol brasileiro e ele andou por aqui, nesse lugar que a gente está aqui, ele andou há 100 anos atrás, ele andava por aqui. Então, esse é o tipo de resposta que eu dou para hoje, com quase 40 anos, quem me questiona porque eu sou negão e torço por Fluminense, primeiro você tem que saber quem é o Chico Guanabara. E aí muitos outros, a gente vai falar do Chico Guanabara, vai falar do Cartola, que é da mesma época dele, vai falar do Tião Macalé, vai falar do Jorge Lafon, todos negros, todos com sua representação na sociedade brasileira e torcedores do Fluminense e que nunca esconderam que eram tricolores. O que a galera pergunta, nossa, você é um cara preto e torce para o Fluminense? A gente fica meio, ué, mas por quê? Qual o problema? Também não tem um pai preto e uma mãe preta que são tricolores também. Por que não pode ter negro tricolor? Entendeu? Porque eu conheço vários negros tricolor, tanto da comunidade quanto do asfalto. A gente tem muito torcedor tricolor negro, né, então já faz parte da história do clube, né, isso é importante, muita gente conta essa história, muita gente fala, a gente levou culpa de muita coisa, até por conta do pó de arroz, a história mal contada, mas assim, já vem lá de trás, já tá enraizado, né. Sou tricolor, graças a Deus, desde o meu pai, parecido no Maroca, na roupa suja, valeu assim, ah, tamo junto, pô, cara, é isso aí, já veio quebrando tabu, valeu, chico, tem meu pai também que veio puxando o bonde, tá eu aqui, é isso aí, tô levando, só tô seguindo o caminho, tamo junto. Fluminense, eu amo ser tricolor, eu gosto, eu deixo de fazer coisas, obrigações pra mim, tá com a rapaziada, curtindo, vendo o jogo, quando eu posso tá no Maracanã, levando na minha família, mas não é porque eu sou negro, morador de comunidade, que eu tenho que deixar de fazer o que eu gosto de fazer, porque a sociedade quer que eu seja outra coisa. Até hoje, todo mundo fala pra mim, ah, você tem que ser Flamengo, você tem que ser Flamengo, eu falo, não, eu não quero ser Flamengo, meu sonho vai ser realizado de ser Fluminense, ninguém vai me impedir, nem se meu pai virar Flamengo, se minha avó virar Flamengo, se minha família inteira virar Flamengo, virar outro time, não ser Fluminense, eu não vou desistir do meu sonho de ser Fluminense. Sou um tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor, Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte, eu sou é tricolor. Vence o Fluminense com o verde da esperança, Pois quem espera sempre alcança, Clube que orgulha o Brasil, Retumbante de glórias e vitórias, Vence o Fluminense com o sangue do encarnado, Com amor e com vigor, Faz a torcida querida, Vibrar de emoção, O tricampeão, Sou um tricolor de coração, Sou do clube tantas vezes campeão, Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, Eu tenho amor ao tricolor, Salve o querido pavilhão, Das três cores que traduzem tradição, A paz, a esperança, o vigor, unido e forte pelo esporte, Eu sou é tricolor.